Dei meu amor a um gatinho que não pega passarinhos Dei meu amor a uma criatura que gira sem parar Dei meu amor a um bebezinho que lindo não chora Como pode haver um gatinho que não pega passarinhos Como pode existir a criatura que gira sem parar Como pode haver um bebezinho que lindo não chora Frajola é um lindo gatinho que não pega passarinhos E o bebezinho não para de girar jamais E o bebezinho não quer chora E o bebezinho não quer chora